Vou colocar a torre ali E aí vocês vão falar assim Caralho Dasci, eu não acredito que você tem Essas manhas O pessoal fica até meio preocupado Falando assim, no, aqui com torre tem que fazer O, 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 o O, 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 o Olha a torretinha Vamos fazer sexta de comita Pum, bala Olha só que bizarro Pum Fura capacidade Fura capacetes! Fura capacetes é o meu... É o meu... Ai, que safado! Ele veio de abuso! Ai, safado! E aí, Franciolo! Franciolo! Francis Iolo! Francisco Iolo! É que eu sou muito Iolo! Quer ver? Vou me matar agora, ó! Come on, Ryan! Ah, velho! Eu falei que eu era Iolo! Iolo! Gostei! Gostei de Francisco Iolo! Francis Iolo! A minha torretinha tá... O que eu tô mandando ali, ó? Bolha da Zarya! Gastou tudo, gastou tudo, gastou tudo! Caralho, me deu o Boop! Leviosa! Oh, stop it, bro! Oh, Leviosa! Stop it, run! Stop it, run! Já pensou em fazer uma narrativa só de elo baixo? Bronze, por exemplo, só para zoar? Ué, velho! Tem Overwatch de rua? Meu Deus, velho! Stop it, run! E depois que não tem problema, eu sou eu! Come on, come on! É igual em Pogotovski! Come on, come on! Não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema Puta merda! Rushei igual um louco! Alok-to-may! Fodeu! Fodeu! Ah, depois de três vitórias consecutivas também, né? Tem um rei igual ao Saint-Sea, que não tem... Terra-Planissa que chama Alok to me Pega esse Ryan, tá gostando Olha Cara, se isso o Torb trocasse, seria muito legal É o seguinte Que que você quer que eu jogue? Atrasa, atrasa Ryan Estonei, estonei, morreu Só falar o que você quer que eu jogue Você não tem um canal no Youtube, né? Tenho, só falar que eu... trocar que eu jogo Escolhe Ah, tá, eu tô ligado Pera, se eu não tivesse o canal... Alguém poderia pegar... Alguém poderia pegar uma mestra Obrigado, eu soube Peraí, peraí, ele pediu pra eu trocar, aí ele soube que eu tinha o canal no Youtube e mudou de ideia Peraí bichão, agora assume Peraí, vamos trocar, eu troco numa boa Porque o cara tá chato, velho Rodrigão, o que que você prefere que eu pegue? Sim Esse mesmo Atrasa seu ranzo Ele tava low a última vez que eu vi É, ele tava low mesmo, acho Rodrigão, qual pick você prefere? É, o faro é metade, hein Faro é metade Faro é metade, não tá macho O ranzinho? Aí! Cala a puta Ó, esse lugar aqui costuma ser difícil pras faras, ó Ó, esse lugar aqui costuma ser difícil pras faras, ó Matei dois diabos Vou amarrar Dificultar, ó Pã-pã-rã Pera, dó Três Rodrigão, qual pick você quer, velho? Não, velho, tá bom isso aí, mano Não, o Rodrigo, o Francisco e o outro, tá de boa O Rodrigo que pediu alguma coisa diferente Um ranzo Não, não, agora não, tá indo Antes tava meio complicado, ele tá levando muita pressão Aaaaah Estava levando muita pressão e agora está indo Aaaaah Não, você não é o cara do YouTube? Se você é o cara do YouTube, está bem Queima, 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 queima Nossa O rei tá um, rei um Tá bom Ah, você é o cara do YouTube? Então pode Se você está no YouTube, você pode jogar de torre Alguém consegue pisar nesse caralho? Pisar no caralho, prefiro não Prefiro não Gabriel Smurf Obrigado pelo sub, meu brother Não é, bicho? Deu sub de seis meses Aí você deu sub de um mês, deu sub que sabe Que isso, bicho? Cacau Carlos O pessoal tá dando sub pra caralho Vocês estão usando o Twitch Prime? O Twitch Prime custa apenas oito reais Ao invés de cinco dólares Obrigado, queridos Ó o Ogrão ficando mais rico Esse... A gente só precisava de uns aliatas Hoje eu... Ontem eu tinha pegado aliatas Ó não, se você for o cara do YouTube, tá tudo bem Se não for, aí você troca Fala aí véi, roubou o ratinho, falou o Mickey agora Oi? Aquelas engrenais dele, meu Deus Vamos fazer aqui, ó Uma torre Widowmaker, ó Torre Widowmaker... Ai! Aí... Aí... Fui verme Caramba, véi Tem Cimetra lá, véi Serião isso? Serião isso? Opa! Peguei o Ranzu! Cameraman, boa 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 Ah não, ah não Os dois aqui embaixo... Vai na Brigitte, Brigitte tá blocada Vai na Brigitte! Vai, 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 vai Você já gastou Sleep que eu vi Ai, 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 ai Fudeu! 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 Meu Deus, me cura, me cura, me cura Nossa, eu vou colocar a torre ali em cima, véi Juro pra você Ô, Zeni... É... Não, deixa eu falar Vou colocar a torre ali E aí vocês vão falar assim Caralho, Destiny Eu não acredito que você tem essas manhas, véi O pessoal fica até... Até meio preocupado Falando assim Oh, 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 oh Oh! 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 Olha a torretinha Estão atacando minha torre Oh, 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 oh Tô sem escudo, time Tem uma outra aqui, ó Se eu não me engano, aquela Aquela, 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 aquela Essa é a realidade absoluta Vou fazer, eu vou fazer Ah, eu não vou conseguir atirar em ninguém, velho Que porra Vou fazer E, ó, agaragate, crocural, agarate, crocural Agarate que morreu, crocural O ariro do Whittaker O ariro do Whittaker Nossa, nossa, que bosta Olha o rim aqui, what? Olá, Sony Soladinho BR Soladinho BR Soladinho BR Soladinho BR Ih, me ajuda, eu tô low Sorry Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha o Jordan Ah, brincadeira, os caras brincaram comigo Agora eu fiquei indignado Agora eu gozei tudo Oh, 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 eu vou gozar Jём Thiago E aí Ahh Só precisamos de mais um ataque, time Eu confio em vocês Eu vou dar um piquem aqui Fica, fica vendo aqui Só pitch Eu acredito, eu acredito Ah, 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 eu vou gozar Ai, 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 me fura aqui, Timo Ah, lucky to me Força o Ryan, força o Ryan Meu Deus, eu tô muito louco Ryan tá louco, vai, vai Ah, velho Nuh, o cara deu uma martelada ali Martesária Só vou aí pro p... Vai o Jordan, vai o Jordan Ah, ah, ah Ah, eu vou cozar Eu tô louco aqui em cima, ó Aqui em cima de você atrás Venha, venha Venha, venha danada Que grosso Deixa eu perguntar se contratar Pressiona a W Ô, grão Só grão Messi se torna só 500 Acabou de perder um cliente Sim, eu tô jogando Oh, não, mas sério mesmo Essa, essa é a conta principal Do, do, do Do canal Joga como Ogro É Na verdade a minha conta Dele é Lico É o Lico A minha conta da Han é o Lico É Lico, é Lico Eu só tenho essa conta É Lico, é Lico É Lico É Lico, porra Não, Lerman não é Lico Tá surdo o caralho Uh Aí, aí dei mole Quebra o shield, quebra o shield Acabou meu escudo Acabou meu escudo Os caras arregaçaram ali Galera, eu não quero esse shield da Horizon ter um segundo, hein cara Sem cura Sem cura Sem escudo também Eu me adiantei pra dar dano Acabei tomando muita lenhada Meu Deus Recura, recura Mano Reagrupa, relaxe Vai daqui Vai daqui Vai daqui Vai daqui Ah, eu dei várias frechas Morri Perdeu o Francisco Flolo Ahhhh É eu voltar lá da base Ah não, meu Deus Eu morri Olha o rapaz do Preto na W Deixa o dragão consumi-lo Ok? Como é que é um? Como é que é um? Subindo com as suas vontades Subindo com as suas vontades Subindo com as suas vontades Abate duplo, abate triplo A torretinha fazendo vítimas Quem acredita Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ouvir Vamos surrar esse escudo, hein É, essa é Olha o Sony ali, olha o Sony Principalmente o Org, hein, Org Quero ver você dando os fatos Tira os esses escudos Não resistam Fudeu 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 H cultura Tira Fudeu 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 E quem disse que isso é problema? Melhor ser o martelo do que eu pego Chagão consumi-la Boa time, boa time, segura A parada tá lá na esquerda, na tua cabeça No curau, boa time, segura-se Nossa time, vocês são tão lindos maravilhosos Mata, 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 tem esse refém aí, mata, mata, mata Boa, boa, pega os alinhados Volta, sai, sai, sai Volta, sai, volta, sai Volta, segura, retranca Volta, sai, segura, retranca Meu olho tá piscando sozinho, me ajuda Ajuda Puta que pariu Me resta Caralho, de onde é que eu tomei isso aí velho Chablau, chablau Não Dois headshot Chegando Fudeu, nós vamos perder Vamos perder isso aí Segura time Volta, reagrupa, reagrupa, reagrupa Ah, eu vou morrer aqui, foda-se Boa, eriza Não é tão bom assim não Perdeu, mecha, perdeu, mecha, perdeu, mecha Pega, 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 pega Ficou com três de live Ficou com três de live Três de live Não, 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 não Cara, isso é o seu riza velho A gente também tá seu riza, percebeu? Ah não, mas vocês vão entrando e eu entro depois, né Vocês vão entrando? Entendeu? Entendeu Ah, você falou pra falar do meu parceiro Ah, você falou pra falar do meu parceiro Pegamos Nossa, a gente tá trolando muito o jogo O que é isso? É isso É isso É isso Foda-se, nós vamos perder o cara que pressiona a W Vai lá, vai lá, eu tenho o amplificador E aí Com o cromão de sonorato Tem que ser padre Pisa, time Vamos correr velho Nossa, a riza caiu, vai Nossa, a riza caiu, a nossa chance Vize, vize, vize Vize, vize Vize, vize De bom, de bom Perdeu o meco, perdeu o meco Tem que pisar hein, não pode deixar de pisar esse caralho Boa, boa! Pisa, 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 pisa Nossa, o mini Diba não tinha morrido Eu ia chegar, ia matar todo mundo Acontece, acontece Diba come, come Valeu Rodrigo Falou mano Jogada da partida É Bro É isso ai Viva Olá queridos mamíferos, fãs de Overwatch que assistiram o vídeo até aqui Não deixe de deixar o seu like Não deixe de deixar esse like E comentar o comentário Que seria Torretinha Torretinha em homenagem ao Sindicato dos Torbs Que agora tem uma camiseta nova no site camisetasvision.com Dá uma olhada lá O editor vai colocar o layout aqui pra vocês darem uma olhada Uma camiseta sensacional Você que tem vontade de honrar o Deus Torb Vá lá e compre sua camiseta Beijo Odeste Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti